Essa aqui é minha Calloy Aluminium 1992 que é minha desde nova e tá como se fosse nova, zerinho. Deixa eu mostrar os detalhezinhos aqui dela. Esse aqui também. O que não é original é o velocímetro que eu botei nela aí, só que não tá aqui agora, tá lá dentro, só tá o suportezinho dela aqui. Câmbio dela, até a manopla aqui é original ainda. Câmbio dela estimando 200 GS. O que que ela tem de defeito aqui? Tem um ferrujezinho aqui ainda, na época que eu levei ela pra praia e aqui assim, por aqui algumas coisinhas assim. No mais tudo originalzinhos, adesivo aqui original ainda. Os adesivo dela alumina aqui é tudo original ainda. Pedaleira original ainda do kitzinho do Shimano 200 GS. Os pedal tudo originalzinho. Os adesivo ainda tem ali original. Esse aqui também que tu não vê mais nas bicicletas. Que é uma alumina dos esportes. Tem essa adesivinha aqui na correia ainda tem. Essa aqui que arranhou uma vez também andando quando eu era pequeno, né? Porque eu tenho essa bicicleta desde meus 11 anos. Agora tem 36. Aqui o 200 GS também. Outra coisa que não tem mais é uma proteçãozinha de plástico que tinha aqui por trás da correia pra que o tempo amarelou e estragou. Os olhos de gato tem ainda. Na frente também. Banco ainda é o original da Calóia. Que eu não sei que material. Tipo, parece um neoprêmio assim, tá escrito ali na Calóia ali, né? Ali no canote também, canote. Tem uns ferrujezinhos aqui nas partes de metal aqui. Ficou muito tempo na praia. E os pneus também não são originais, né? Eu botei uns pneus liso pra andar na estrada aqui no asfalto. Isso aí. Desde o 92, nós estamos agora em 2017. Tá comigo essa bike aí. Essa adesivinha aqui também não é original. Essa aqui é uma balaca que eu botei aqui, que é o adesivinho da época que eu era pequeno. Então tá, espero que tenham gostado da bike. Tchau.